Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Roteiro Carioca. Aquele programa que é uma verdadeira homenagem ao nosso Rio de Janeiro. E nesse caldo de cultura tem muita informação, serviço e, óbvio, aquelas curiosidades mais preciosas que só um verdadeiro carioca pode contar para outro carioca. Então, fica ligadinho aqui no nosso Roteiro Carioca de hoje. Sejam muito bem-vindos. A casa é sua e a cidade também. O Roteiro Carioca veio até a abolição na padaria, confeitaria, moulangerie, emporo de conveniência, lanchonete, pizzaria. A gente está aqui na Santa Marta, a rede que mudou o conceito do que é uma padaria no Rio de Janeiro. Quando você pensa em padaria, te vem logo tradição, certo? A Santa Marta é um polo gastronômico dentro de cada loja. E aqui você encontra de tudo. O conceito é charmoso, aconchegante, mas o atendimento é super moderno. É a tradição junto com a praticidade da era atual. E as opções? Ah, são tantas que fica difícil de escolher. Vamos lá conhecer a Mari. Nosso passeio na Santa Marta hoje vai ser diferente. A gente veio almoçar, mas a gente vai pedir a comida para viagem, né Mari? É isso mesmo. Aqui também funciona como restaurante. Disso todo mundo já sabe. Mas o que eu estou curiosa mesmo é para saber como é o cardápio. É uma pena que a televisão ainda não consiga transmitir cheiro. Não sei se isso vai acontecer um dia, mas aqui está um cheirinho muito bom. Um arrozinho soltinho, um franguinho. E aí eu vim perguntar para a Adriana, quais são as opções de alacarte aqui no Santa Marta? Nós temos muita variedade no nosso cardápio. Além de filé mignon, da picanha, nós temos o nosso frango assado que é feito na brasa, que é na brasa mesmo. Além de suculento, ele fica muito saboroso. Onde você pode chegar, pedir e levar para você comer em casa aquele frango quentinho. E aí você leva só o frango ou o frango tem acompanhamento? Fica na sua opção. Você pode levar o frango e pode escolher com acompanhamento também. Nós temos duas opções para você. Quais são os acompanhamentos? O nosso acompanhamento é o arroz soltinho, como você falou, aquele arroz quentinho, a farofa, a batatinha frita e o molho a campanha. E as pessoas conseguem esperar para levar o frango para casa? Porque eu aqui, com esse cheiro, olhando o frango ali virar, eu estou igual àquela televisão de cachorro, sabe? Eu ia comer já no caminho. Você consegue, sabe por quê? Você vai pedir o seu frango com o seu acompanhamento. Vai pedir aquele pãozinho de alho para você beliscar. E vai pedir aquele chopp geladinho enquanto o seu frango fica sendo preparado. Ou seja, a Adriana já tem tudo resolvido aqui. Ela tem o cardápio, ela te dá a dica. Ela te dá a dica do que comer na espera. Você toma um choppinho, um pãozinho de alho, leva o seu franguinho e ainda faz uma graça quando chega em casa para a família. É a minha sugestão para você hoje. É o frango feito na brasa, bem temperado, que só o Santa Marta tem, tá? E é suculento, gente. Isso e muito mais você pode pedir pelo iFood, mas com certeza tem uma loja física bem pertinho de você. Tem Santa Marta no Recreio, Barra da Tijuca, Copacabana, Itanema, Lagoa. Praça São Espenha, Conde de Bonfim, Caraí, Nova Iguaçu e agora a nova loja aqui na Abolição. Na Santa Marta, realmente a vida é muito mais gostosa. Quem é carioca sabe, chegou janeiro, a cidade entra em ritmo de férias. As praias estão sempre lotadas, até nas segundas-feiras. A Cachoeira do Horto está tendo excursão de turistas. A subida na trilha do telégrafo está em fila indiana e não tem lugar pra sentar no arpoador. O que você faz? Cola com o roteiro carioca, porque a gente tem as melhores opções pra fugir da buvuca. Já abrimos a lista com essa dica especial no coração da Curicica. Depois da igrejinha, direto na reserva ambiental, o Camorim é uma trilha linda e super tranquila que termina em um lago perfeito pra dar um mergulho. Mas ó, não pode ter nojo de Girino, porque as margens são cheias deles. A vista é maravilhosa, dá a sensação de paraíso particular e o melhor. As pedras que vão até o meio do lago são planas. Dá pra estender uma toalha e fazer um piquenique. É impressionante como a Barra da Tijuca cresceu e cresce com seus conglomerados empresariais. E não conseguiu engolir a Ilha da Jigoia. Essa pérola da Lagoa de Marapendi é uma ilhota caissara toda charmosinha, cheia de bares e restaurantes diferentes e muito tranquilos pra você curtir um fim de semana com almoço farto de frutos do mar e com uma vista pra Lagoa no pôr do sol. A chegada na ilha é de balsa, mas é super baratinho e sai o tempo todo. Uma praia linda, boa pra surfar, boa pra mergulhar, boa pra tirar foto e escondidinha depois da reserva do recreio. Não é secreta, mas é pertinha do secreto, inclusive. Por que ela não é ponto turístico? Porque não passa ônibus, só dá pra chegar de carro lá. E vou te garantir que o caminho até lá vale tanto a pena quanto a praia. A subida do Grumari é cenário de filme californiano. Vale a pena chegar cedo, porque as vagas acabam. E tem vários restaurantes pé na areia por lá pra comer aquele peixinho frito depois. Pra quem não conhece Guaratiba, ou mais precisamente a Restinga da Marambaia, o passeio vale muito a pena. Além de vários bares pra dentro da Restinga, onde você pode fazer send-up paddle, tem também os restaurantes com caranguejo da própria Restinga, fresquinho e barato. Um passeio maravilhoso e almoço com vista. É demais, né? Ah! Em Guaratiba tem a Pedra do Telégrafo. Mas se for fim de semana, tá sempre cheia. Acho uma boa é descer as trilhas pras praias escondidas que tem lá embaixo, que são bem mais bonitas e vazias. Tá aí um cantinho escondido bem debaixo dos nossos narizes, com tudo que a gente gosta pra turistar quietinho. Vista incrível, arquitetura de primeira do arquiteto Pedro Bruno, sensação de cidade de época, Paquetá é o ponto alto da Baía de Guanabara, chamada Ilha dos Amores. Ela é cenário de livro histórico, poesias e poetas. Vale a pena o passeio. Ficamos por aqui, pessoal. Essa foi a lista de lugares poucos conhecidos para turistar. E aí? Você já foi em algum deles? Fica com a gente pra mais dicas do Rio, no Roteiro Carioca. Fala, Carioca! Beleza? Gira o meu na área aqui, diretamente do Forte de Copacabana. E a gente tá querendo saber o que a galera gosta de curtir na praia. Vamos lá saber, então? Fala, meu camarada. Beleza, irmão? Tranquilo? Tranquilo, beleza. Curtindo aí a orla? Curtindo bastante. Apesar do tempo nublado, né? Chegamos na segunda-feira e muita chuva. Mas o Rio de Janeiro, que nem aquela música diz, né? Continua lindo. E o que você gosta de curtir aí na praia? Gosto de caminhar, gosto de correr, gosto de tomar um chope, gosto de comer um peixe frito e ver gente bonita. Coisa boa. Você é turista, né? Sim. Da onde? Rio Grande do Sul. Pô, maneiro, hein? Aqui vindo curtir o Rio de Janeiro. Isso. Agora tomamos um café aqui no Forte. Lugar bacana. Recomendo. Seja bem-vindo e curta bastante aí, valeu? Valeu. Um abração. Venham pro Rio. Vacation. Encontrei essas duas gatas aqui, turistando pelo Rio de Janeiro. Vocês estão de onde? São Paulo, capital. Qual é a dica que vocês dão pra galera que vem aqui pro Rio de Janeiro? Aproveitar todos os lugares. Que é bem bonito o Rio de Janeiro. Amanhã a gente vai fazer um city tour pelo Rio. Conhecer o Cristo, bondinho. Tá aprovado, Rio de Janeiro. Muito lindo. Primeira vez? Primeira vez. E com certeza vai voltar. Apaixonada. Encontrei a galera aqui, turistando pelo Rio de Janeiro. Tomando uma cervejinha, uma água de coco. E aí, meu parceiro, beleza? Beleza, meu parceiro. Você é de onde? Brasília. Curtindo o Rio de Janeiro? Pô, a gente tá tomando aqui uma cerveja, um pagode, que a gente vai mais tarde também. Estamos se divertindo, hein? Pena que tá nublado, mas estamos se divertindo pra caramba. Então, uma dica aí que você dá pra galera que tá vindo aqui pro Rio, curtir, o que seria? Aproveitar. Beber, com segurança. E curtir mesmo o Rio de Janeiro, a praia. Tampuméia, curtir um pagode. Vamos curtir um pagode, boca louca. E aí, o que você diria que dá pra curtir aqui na praia? Bom, além dos quiosques, com bastante variedades, temos também fim de tarde na Pedra do Leme. É bem interessante, bem gostoso. Copacabana, se juntando com o todo, é assim, é uma caixinha de surpresa. Sempre tem alguma coisa pra fazer. Fala, meu camarada, beleza? Tudo ótimo, maravilhoso aqui. Copacabana, quarta-feira, solteiro no Rio de Janeiro. Que isso, mulher! E aí, curtindo bastante? Aproveitando, mesmo com o tempo nublado. Cariocas não gostam de ir nublado, todo mundo sabe disso. Porém, é aquilo, né? A gente tem que vir pra pista pra poder conhecer pessoas novas e aproveitar o Rio de Janeiro. Quem tá de fora pode vir. Qual é a dica que você dá pra galera aí que tá nos assistindo, vir aqui pra Orla e curtir? Ó, durante o dia, a parte boa aqui do ponte são os quiosques mesmo, ou a mureta lá que eu sou fã. À noite tem uns clubinhos aqui seguindo totalmente os protocolos, tem alguns lugares já disponíveis com música ao vivo, vem pra Copa. Encontrei aqui o casal na praia aqui de Copacabana, dando uma treinada. É isso, rapaziada? Isso aí. Aproveitando, né? Já que tá um pouquinho nublado, não dá pra curtir a praia. Então, uma corridinha, fazer um pouquinho de exercício nas barras, abdominais. Boa! Aproveitar aí pra curtir o Rio de Janeiro. Estamos aqui com a Rejane, treinadora de vôlei de praia, da galera aqui da Costa Rica, né? E aí você... Pra vida, né? E aí tá vindo aqui, além de treinar, curtindo um pouquinho aqui também a praia. É, o Rio de Janeiro é isso, né? A galera que vem de fora se amarra e fica aqui na praia, curtindo todos os esportes que tem aqui. Aqui o vôlei de praia é uma referência, é um esporte que traz muita medalha pro Brasil. E aqui a praia é cheia de vôlei. Fute vôlei, beach tênis. Então, quem vir pra cá vai curtir muito tudo aqui. Então, pede pra galera mandar um aloe aqui pro Brasil. Não, o Brasil está excelente. O melhor que há aqui para o que seja, vôleibol, playa, cerveza, o que seja. Bom, realmente é algo muito bonito. Costa Rica também tem muita playa e um tipo desse ambiente, mas realmente é algo muito hermoso. E como eu lhe digo, a festa, o ambiente, o estilo brasileiro é muito bonito. E para nós é uma grande experiência estar aqui. A Band vem com tudo aí pro verão carioca. Chega aí, galera! E eu, como boa filha da Zona Norte, vim aqui pra mostrar pra vocês que além de gastronomia de alta qualidade, a gente encontra aqui também música, cultura, arte. Aqui no Test Lab tem 16 operações comandadas pelos chefes mais renomados do país. Então você prova uma excelente comida com preço muito acessível. Uma das coisas que eu mais gosto de aproveitar aqui no Test Lab é a interação entre as operações. Hoje, por exemplo, eu peguei uma promoção que é eu vou comprar uma torre de batata trufada na Tascagiro e um chopp na Noy, a cervejaria mais premiada do Rio de Janeiro, e ganho de presente uma porção de dadinho de tapioca. Perfeito pro happy hour. E aí eu chamei a Bianca Buzin da Noy pra me dar uma aulinha rápida sobre as cervejas daqui. Então, Aline, a gente está com várias cervejas na promoção do happy hour e hoje eu vou combinar, com certeza, a batata com a pilsen, né? Que é a nossa tradicional, que não tem erro, que é uma harmonização cultural já, carioca adora. Então eu vou pegar um chopp e pilsen pra Aline. Cariocas e pilsen são uma combinação perfeita, que nem a Tascagiro e a Noy. Saúde. Muito obrigada, Bianca. Estamos começando o Rio de Esporte. Hoje vamos falar de um dos esportes mais favoritos do carioca, o futebol. Você sabia que o futebol foi criado nos anos 60, como tentativa de burlar a lei que proibia um esporte sem rede na faixa de areia? Os apaixonados por futebol deram o seu jeito e criaram suas próprias regras pra manter a bola no pé. Com o tempo foi ganhando força e popularidade e adesão de jogadores famosos. E hoje em dia é comum, no final da tarde, a gente ver esse esporte lindo na orla do Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com o Léo Lindoso. Ele é responsável pelo futebol e de Copacabana. E aí, Léo, tudo bom? Tudo bem. Me diz o seguinte, quanto tempo a escola existe, cara? Então, a gente já está aqui na Figueiredo há sete anos, né? Trabalhando aqui nesse ponte. Estou aqui desde criança, desde meus dez anos aqui, brincando com a rapaziada. Sete anos é uma vida, né? Muita história e muitas coisas. Me diz uma coisa, eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem em casa. Qual é a diferença do futebol e da altinha? Com a exceção da rede, é claro. Assim, os fundamentos são os mesmos, mas eles são praticados de forma diferente, né? O futebol tem um ponto, a pontuação, a altinha não tem a pontuação. No futebol você tem que dar três toques na bola no máximo, a altinha. Você vai jogando a bola. Pode ter que calar de qualquer forma e fazer aquela brincadeira. Só não deixar a bola cair. Eu acho que é bem dizer isso. E me diz uma coisa, Léo. Como começou todo esse seu envolvimento com o futebol, esse amor, essa paixão por esse esporte? E há quanto tempo tu fez esse império aqui todo? Então, eu jogo, pratico futebol desde os 20 anos, né? Aqui mesmo na Figueiredo Magalhães. Comecei a praticar só de brincadeira com os amigos aqui. Daqui a pouco, mais um tempo pra frente, comecei a disputar torneios, competições nacionais. E... Foi realmente pro profissional. Sim, sim. Cheguei a disputar os torneios profissionais. Até que um amigo me chamou pra fazer o CT Futebol e Copacabana. Então, a gente criou aqui e a gente já tá há sete anos com a Escolinha. Você trouxe todo esse conhecimento de competições e tudo aqui pra tua galera e montou o seu modo de ensinar. Sim, com certeza. Legal. E quem quiser fazer uma aula de futebol, com quais são os horários, quais são os dias? Então, a gente tá aqui de segunda a sexta, de seis às nove da manhã ou de dezesseis às vinte. Legal. Então, se você tá aí em casa, quer fazer um esporte, já tinha curiosidade, já tinha uma vontade, já sabe onde vir. Obrigado, Léo. Tamo junto, qualquer hora eu volto aí fazer... É só chegar aqui, ó. Uma jogada contigo, eu tentar... Sempre bem-vindo. Pegar uma aulinha. Show de bola. Obrigado, irmão. Valeu, brigadão. O Rio de Esportes hoje, com certeza, inspirou muita gente a tirar seus sapatos e virem para a areia praticar o esporte. Inclusive, não existe esporte que mobilize melhor a musculatura do que os que são praticados na própria areia. Ficamos por aqui com mais essa dica saudável desse esporte maravilhoso pra você. Vem com a gente! E aqui no Confia no Doc, eles unem tudo em um centro de performance voltado pra sua saúde e bem-estar físico e mental. A gente trabalha com a parte de medicina esportiva, de rendimento do atleta, do aumento de massa muscular, de programa nutricional. Aqui a gente também trabalha com a parte de estética e reabilitação. Então, o que a gente faz é unir as áreas de medicina e nutrição, voltado pra essa parte de esporte, onde a gente possa atender as demais variadas situações pro paciente. Então, tem paciente que vem pra emagrecer, tem paciente que vem tratado com diabetes, tem paciente que quer aumentar a massa muscular. E a gente alinha tudo e deixa tudo no esquemazinho pra que ele possa seguir com sucesso o seu objetivo. Tá querendo emagrecer? Se você precisa melhorar sua estética, sua autoestima, se quer mudar de vida, se quer cuidar da tua saúde, quer melhorar a tua rotina de exercício, de treino, de alimentação, então vem conhecer a clínica, vem visitar a gente, marca uma consulta que a gente tem certeza que vai poder ajudar na sua melhor versão. Quem quer curtir a vida, quem quer se divertir, vem com o MC Coringa e deixa o corpo sacudir. MC Coringa na área, ó. Hoje eu vou citar aqui alguns artistas do funk que me influenciaram de alguma forma pra que eu pudesse chegar até aqui com essa minha linha de música, né? Eu comecei a ouvir nas rádios, eu não sabia ainda quem era e depois eu fui procurar saber quem. Um rap muito maneiro que era Feira de Acari, MC Batata. Numa loja da cidade eu fui comprar um fogão, mas me assustei com preço. Cara, essa música ficou na minha cabeça e eu achei aquela história muito legal, sabe? A mente fértil, você fechava o olho e imaginava toda aquela história da música acontecendo na sua mente. E eu achei isso muito bacana e foi através disso que eu fui procurar saber o que era aquilo que estava acontecendo. E aí depois veio aquela parte do rap, as comunidades pegando fogo, os bailes também. E aí eu não posso falar de funk sem falar de Cidinho e Doc, que são conhecidos no Brasil e em vários outros países pelo rap da felicidade. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Agora, quando se tratava de um funk melo, de uma música com mais melodia, cantada, com uma voz mais segura, tem uma dupla que eu gosto muito e vira e mexe e eu coloco o meu som para poder ouvir e relembrar grandes tempos de Suel e Amaro. Você me deixou, eu disse pra você, me apaixonou, eu não consigo ter um outro amor, ou outro amor, 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 amor. É, eles tinham essa mania de fazer uns efeitos com a boca, sabe? E era muito legal. Agora, por falar em efeitos com a boca, eu lembrei de uma outra dupla aqui também, que me influenciou bastante, chamada Ricardo e Esquisito. Cara, quando tocava uma música internacional ou que tinha algum efeito, eles dois conseguiam imitar os efeitos com a boca. E eu ficava olhando e falava, como é que esses caras fazem isso, cara? Mano, mas isso é incrível. Ah, eu quero ser que nem esses caras. Agora, na minha vertente, funk e melody, se eu não citar Claudinho e Buchecha, irmão, esquece, esses aí levaram o funk para um outro patamar. Foram vários discos de sucesso, músicas que se mortalizaram na voz dessa dupla, né, cara? E que fazem sucesso até hoje. Se eu não cantar Claudinho e Buchecha, irmão, o nego perde até o dinheiro de volta. É, tem um cara também que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou toda a sua alegria, toda a sua irreverência. Ele dizia que tudo tem que começar do jeito certo. Do jeito que tem que ser. Eu estou falando dele, Mr. Catra, o fiel. É, que no início cantava uns raps mais hard, sabe? Mas depois de um certo tempo, ele descobriu que o seu caminho era o caminho da... ousadia. Esse é o nome, ousadia. Salve, Mr. Catra, o fiel. Temos também aquela voz marcante, forte, imponente, do nosso querido e saudoso MC Sapão. Olha quantos nomes eu já citei nessa minha extensa lista, né? Agora, antes de ir embora, eu tenho que falar desse cara. Esse cara marcou gerações. Esse cara é sucesso até hoje. É outro artista do funk também, que se você não cantar no seu show, irmão, o pessoal vai ficar meio chateado. Eu estou falando do príncipe do funk. MC Marcinho. Às vezes eu até faço uma brincadeira no show. Eu imito a voz dele, ó. Desde quando você se foi, que dói demais. Dentro do meu coração. Princesa, por favor, volte pra mim. Oh, 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 oh. Eu até sacaneio, eu falo assim. Isso aqui tá parecendo um castelo. Tá cheio de princesas. Porque todo baile que eu ia e ouvia o show do MC Marcinho, tinha uma deixa que ele dava no show, que era sempre com essa frase. E isso aí marcou a minha vida, como marcou a vida de muita gente. Então, essa foi a lista de alguns artistas do funk que me influenciaram pra que eu trilhasse minha carreira desse jeito aí que a galera conhece. E aí surgiram várias músicas inspiradas nessa galera que eu falei. Claro que o funk tem outros artistas maravilhosos, mas o nosso tempo aqui é curto. Quem sabe numa outra oportunidade eu deixo mais alguns nomes aí pra vocês. Valeu? Tamo junto! Olá, sejam muito bem-vindos ao Rio de Curiosidades de hoje. E hoje nós vamos pegar a barca, ou a ponte. Eu vou levar vocês pra Niterói, porque nós vamos falar da queridinha vermelho e branco de Niterói, a Viradouro. A Viradouro, o machoal da década de 50, tem como símbolo a coroa e uma mão, preta e branca, ao dar um comprimento. Porque um dos símbolos da escola, uma das verdades dessa escola, é a integração, é a união, é a diversidade. Na Viradouro, todo mundo, branco, preto, magro, baixo, todo mundo ali pode e deve brincar junto. Todo mundo, na Viradouro, acaba virando rei. Então embarquem com a gente nessa história, porque o Rio de Curiosidades tá só começando. Na década de 50, a Viradouro ficava num pequeno trechinho do bairro de Santa Rosa, entre o Morro do Africano e o Morro da União. E a Viradouro tem esse nome, porque na época passava-se um bonde, e bem em frente à escola, o bonde fazia o retorno, o Viradouro. Por isso que deu esse nome para a escola. Originalmente, a vermelho e branco de Niterói era azul e rosa, porque azul e rosa são as cores do manto da sua padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1986, a Viradouro deixa de ser um logradouro do bairro de Santa Rosa para virar um bairro, de fato, otorgado pela Prefeitura de Niterói. Grandes personalidades já passaram por aquela escola. Bem, musas como Luma de Oliveira, Juliana Paz, grandes intérpretes, grandes carnavalescos como Max Lopes, Paulo Barros, Dominguinho do Estácio, aquela escola é uma constelação de fato. Não só pelos famosos que eles já passaram, mas pela sua própria comunidade. A guerrida que dá vida àquela quadra, que dá vida àquela escola. E os destaques desse ano são a Rainha de Bateria, Érica Janusa, as musas Belinha Delfim, Luana Bandeira, e a voz inconfundível, José Paulo Sierra, e a presidência responsável e majestosa do Marcelinho Calil Filho. Bem, esse ano, a Viradouro vem com um enredo inédito. Sabe aquelas coisas que só o carnaval proporciona e que a gente nunca viu? Pois é, o enredo é simplesmente uma carta de amor entre o perro apaixonado e a sua colombina, que por conta de uma gripe, a gripe espanhola, estava com muita saudade em rever a sua amada. Bem, a Viradouro traz um fato histórico do passado para rememorar um fato do presente. Ah, eu não sei vocês, mas esse desfile vai ser pura emoção. Então, confiram a Viradouro 2022 emocionando o meu e o seu coração. Esse foi o Rio de Curiosidades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês já sabem, né? Nosso encontro, marcadinho, todo sábado, nesse horário, aqui na Bande Rio. Deu saudade? Arroba roteiro.carioca, que é o nosso Instagram. Eu aguardo vocês lá, e obviamente, no sábado que vem, aqui. Tchau! A boemia e a sofisticação se juntaram e vieram morar aqui na Barra da Tijuca. Esse é o Boteco do Amaral. Ele tem um ambiente super descolado e uma enorme variedade de chopps, drinks e petiscos. Quem comanda a cozinha com maestria é o Ítalo Cortês. E ele é o responsável pelo filé do Cortês, que é um dos pratos que mais saem aqui. São cubos de filé mignon, com cubos de cebola, bacon e muito queijo derretido, além de uma torre de aipi frito. É um sucesso. Aos sábados, a casa apresenta ainda um completíssimo buffet de feijoada, preparado à risca pelo Ítalo, com feijão preto muito bem temperado e acrescido de carnes. Se você quiser conhecer esse pedacinho de boemia, na Barra da Tijuca, vem até aqui o Vogue Square. Loja 139 SS, na Vogue Square. Funciona diariamente, de meio-dia às 2 da manhã, com delivery até às 11. E aí, pessoal? Depois desse pôr do sol lindo em Ipanema, a gente vai curtir a noite carioca. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os melhores picos, os melhores lugares, os melhores cantinhos pra gente curtir aqui no Rio de Janeiro. E nós do Roteiro Carioca estamos selecionando, peneirando, escolhendo os melhores cantinhos do Rio de Janeiro que tem stand-up de altíssima qualidade. E é claro, com responsabilidade. Tem que trazer a carteirinha de vacina e tem que estar de máscara. E aqui no Bar Todo-Meu tem de tudo. Tem stand-up no segundo andar, tem música ao vivo de altíssima qualidade aqui embaixo, alta gastronomia, drinks e comidinha de bar de altíssimo nível. Maria, 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 Maria ficar à vontade. É, eu respondo pelos outros. É por isso que eu perco a oportunidade de trabalho. Eu sou tão preguiçoso que se eu fosse num zoológico e passasse na frente de um bicho preguiça, ele ia gritar pra mim assim, reage. Ah não, detalhe, eu fiquei na Praça São Salvador até às 5 horas da manhã, fumando e bebendo três massas de cigarro com a ex-mulher do meu namorado. E quem pagou foi a produção, se fosse a gente, a gente ia de caminhão, não sei como branca. É uma delícia, é uma delícia, é muito gostoso de ser. É tudo demorando, tudo demorando, só a minha tia que tá cozinhando uma menina à mesa, eu tô agora chegando pra ele falando, reage. É o spoiler. A gente faz isso pra apelar. E pra onde que a gente apela? Aplicativo de relacionamento. Eu baixei esse aplicativo mais famoso, como é o nome desse aplicativo mais famoso, gente? Isso. Isso, iFood. Primeiro baixei o iFood. E aí tem também o nosso Instagram, que é arroba moneycomityshow. Já tem nosso site. E aí vocês seguem a gente lá, e lá tem o Instagram de todo mundo aqui, que o Zé, da nossa convidada. Então traz seu bom humor, traz a sua malemolência, pra toda quinta-feira tem moneycomity. Estamos chegando no finalzinho do nosso roteiro carioca de hoje. Mas olha, eu não sei vocês, mas eu vou morrer de saudade. Então, pra amenizar a minha saudade, escreve lá pra gente no arroba roteiro.carioca, que é o nosso Instagram. Acompanhe nossas postagens. E se você perdeu algum conteúdo nosso, bem, no arroba bandirio no YouTube, a gente tá lá, coladinho, com vários conteúdos muito bacanas pra você. Não esqueçam, hein, nosso encontro todo sábado, nesse horário, na Bandirio. Eu espero vocês no sábado que vem. Tchau!